Quem chegou cedo para tentar atravessar o Rio Negro no porto da Ceasa deu de cara com uma novidade nada agradável Os donos das balsas que fazem a travessia para o Careiro da Várzea decidiram aumentar os preços sem autorização da Agência Nacional de Transportes Aquaviários Os novos valores entraram em vigor no início deste mês Para você ter uma ideia, uma Kombi como essa daqui que vai embarcar agora na balsa Antes pagava 40 reais e com o novo aumento vai pagar 50 reais Um valor que faz toda a diferença e que pesa no bolso de quem precisa fazer a travessia Os valores variam de acordo com o transporte Quem vai a pé ou de bicicleta precisa pagar 10 reais Motocicletas custam entre 25 a 30 reais E para carros de passeio a travessia na balsa não sai por menos de 40 reais Lembrando que esse preço é só de ida Para quem precisa voltar, o aumento faz toda a diferença Você não gasta nada, só vai e volta, né? Só vai para lá, 40 para lá, 40 para cá, dá 80 E você não gasta nada, né? Então é para ser mais barato, porque a gente tem um gasto de gasolina o preço que está Mas um transporte desse não gasta nada Você monta em cima e salta, não gastou nada, não se insufrui de nada, né? Então é caro sim O ganho já é pouco Aí para desembolsar mais cinco em cima já vai doer um pouco No local, fomos informados que os responsáveis pela balsa que estava no porto da Seasa Eram esses dois homens que aparecem cobrando a tarifa dos motoristas Ao perceber a presença da nossa equipe, um dos homens faz uma ligação E informa que estamos no local Ao ser questionado sobre o motivo do aumento, ele se nega a gravar entrevista Mas por que vocês fizeram esse aumento sem autorização da agência responsável? Era você que estava cobrando aqui, né? Pagando aí, o pessoal estava pagando para você, né não? A gente filmou Procurada, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários não se manifestou Até o fechamento desta reportagem sobre o aumento praticado pelos donos de balsas Enquanto isso, quem precisa cruzar o Rio Negro fica à mercê dos atravessadores Então se o serviço fosse de maior qualidade, não teria problema nenhum o pessoal pagar Agora com um serviço desse, que faz o que quer na hora que quer Porque a balsa fica aqui, justamente porque tem dono e tem interesses por trás, né? Aí fica a balsa aqui fazendo o que quer na hora que quer e cobrando o preço que quer Acho muita, muita, muita sacanagem com quem realmente precisa atravessar todos os dias para trabalhar Obrigada! 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 Obrigada!